Eu vou votar é no dia 2, pra poder você sair na frente, porque você é uma autarquia Desde o primeiro dia da campanha que eu grito e vi que eu tô rouco Você tá eleito, você tá eleito, você tá eleito Só lá em casa tem bem trinta votos Tudinho vai votar em você Quem manda o senhor ser bom Você é o bicho E aí, vai bater de frente? Se não, sente e assiste Então vamos juntos a vitória Vamos juntos a vitória Vamos juntos a vitória Vamos juntos a vitória Eu vou votar é no dia 2 Pra poder você sair na frente Porque você é uma autarquia Desde o primeiro dia da campanha Que eu grito e chego eu tô rouco Você tá eleito Só lá em casa tem bem trinta votos Tudinho vai votar em você Tudinho vai votar em você Quem manda o senhor ser bom Quem manda o senhor ser bom Bom, 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 bom Quem manda o senhor ser bom Bom, 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 bom Você é o bicho É o bicho Vamo, vamo, vamo Vamo juntos a vitória Vamo, vamo, vamo Vamo juntos a vitória Vamo, vamo, vamo Vamo juntos a vitória Vamo, vamo, vamo Esse, esse é o DJ Lozinho Trem novo do YouTube O cara que mais história música na internet, né ti?